Resgatar sentimento entre pessoas, falar sobre a relação que unem amigos e amores. Essa é a proposta do livro do Eduardo Lucas, que é escritor. Eduardo, conta um pouquinho pra gente qual que é a proposta desse livro. A proposta desse livro é resgatar algo que tem que ser perdido na vida contemporânea, na correria do dia a dia, nessa pressão do ter que fazer tudo, e se perde sentimentos, perde linguagem, perde vínculos, afetos. Então, resgatar um pouco do humano que há entre nós e que se perde na correria do dia a dia. A sua profissão te ajudou muito a escrever esse livro, né? Certamente. Sou psicanalista do Fatias de Análise e a profissão é escutar as queixas, pois o que se queixa numa clínica, muitas vezes, é do sentimento. Não é do pertence bem material, é do sentimento. O objeto só tem valor se dermos sentimentos a ele, e as pessoas também. Então, isso me ajudou muito. Vamos convidar o pessoal pra participar hoje do lançamento, então? Vamos sim. Será um prazer. Aos curiosos de toda sorte, estar lá, na Biblioteca Taliba Lago, hoje, às sete e meia, na Sala Adélia, pra falar um pouco do amor e suas escritas. Ok, obrigada, viu, Eduardo? Bruna Carriço, para a TV Candideias. E aí, vamos lá.